Quando faço sexo e depois vou jogar basquete, me sinto mais energético, isso se deve ao fato da minha parceira doar uma parcela energética dela? É, mas o sexo quando ele é bem trabalhado, o 1 mais 1 vira 3. Então em alguns casos vira 3 mesmo, porque nasce bebê, né? Mas eu não tô falando disso agora não. 1 mais 1 vira 3, porque é mais que a somatória da energia de duas pessoas. Então você ganha um extra de energia ali mesmo, né? Às vezes no esporte, às vezes no esporte, se você for fazer uma musculação depois, você pode não ficar tão, sentindo tanta força assim, porque a sua testosterona pode baixar, sabe? Mas pra outros esportes, não precisa de tanta força, você pode se sentir mais disposto assim. Por causa dessa troca energética.